E o controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti é dever de cada cidadão. O ambiente doméstico é o mais propício para a proliferação do inseto. Nesse sentido, também as visitas dos agentes de endemias das prefeituras são fundamentais. E é o que você confere hoje na série do TV Repórter, a reportagem de Simone Feltz e Clóvis Santa Catarina. Olá, Conselha, tudo bem? Fernando, Sandro, agente de endemias, a gente vai visitar a sua residência. Está a ordem, pode entrar. Os agentes de endemias são multiplicadores da principal estratégia contra dengue, chikungunha e zika vírus. Eliminar possíveis focos de água parada nos domicílios. Está tudo meio desarrumado. Não, mas está correto. Os pratinhos estão com areia, está certinho. Alguns até poderiam estar um pouquinho mais. Não, o cachepô está limpinho, está sequinho também, tem que cuidar. A piscina é tratada regularmente também? Sim, com cloro. Cloro, está bem limpinho. A bromélia. Ela está com um terrinho, a senhora está colocando terra aqui, né? Eu coloco terra aí. O ideal seria... Ah, é uma bateraia, né? Um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Um regador, a cada dois dias, o miolo e as axilas, né? Todos... É, porque nas laterais, realmente, ela está óculos. É, né? Então, se fizer esse tratamento, não tem problema. Não vai matar bromélia. A fêmea busca os locais, normalmente, externos, que estão no pátio, numa área que possa ter recipientes, que recebam água da chuva para colocar os seus ovos. Enquanto secos, eles ficam aderidos na borda interna dos recipientes. Pode durar mais de 500 dias. O ovo fica aderido à superfície. A água submergindo esse ovo que está aderido, por causa da chuva ou da rega da planta, ele vai desenvolver e vai passar por cinco estadios de larva, que vai durar de cinco a sete dias. E depois vai se transformar na pupa, que tem um desenvolvimento em torno de dois a três dias, sendo que um organismo que é na forma de um verme vai se transformar num mosquito adulto totalmente diferente, inclusive com asas e com pernas. O calor vai ajudar a acelerar o desenvolvimento. Uma larva de mosquito em menos de uma semana vai se transformar num mosquito adulto. Dona Neiva se preocupou em comprar terra para os vazinhos, lava e troca a água da vasilha dos cachorros e procurou eliminar pratinhos e potes no pátio. E é preciso cuidado mesmo. O Aedes aegypti está perto de nós e tem uma capacidade ímpar de reprodução e proliferação. Porque são poucas coisas que a gente tem que fazer, né? Colocar uma terra num vaso, num recipiente e depois aí ver, depois da chuva, dar uma olhada se não tem água acumulada. Isso aí é importante. É questão de saúde para todos. Para todos. Produção a dengue. Pode fazer uma visita novamente? Sim. Bom dia, com licença. Tudo bom? Seu Leonardo tem vários cães e também um pátio grande, com muitas plantas. A princípio, essas varvas mais escuras seriam de Culex, né? Culex. As mais claras seriam de Aedes. Nesse caso aqui, encontrou uma bandeja com água. Simples. Pega a bandeja, né? E despeja, procura no chão. Vamos despejar na terra aqui. Despeja na terra. Né? A larva caiu no chão, daqui a pouquinho ela morre. E o morador vai ter que fazer aquela limpeza. Escovar, né? Para tirar possíveis ovos que estejam nas bordas aqui. O seu Leonardo ainda usa como prática regar algumas das plantas através do pratinho debaixo dos vasos. Ontem à tarde foi muito quente, né? E daí não tinha nada. Hoje de manhã, quando eu me levantei, eu encontrei algumas, daí eu botei algumas. Mas já viste que algumas, não, é que vocês tiraram, né? Isso, eu eliminei algumas. Mas elas vão absorvendo a água, né? Ah, o senhor está dizendo que isso é uma água que o senhor botou agora há pouco tempo. Sim, hoje de manhã. Hoje de manhã. Mas a chuva também pode acumular água. Cheio de larva, não é? Esses bichinhos já estão maiorzinhos? Esses já estão maiores. Agora eu enchi aqui. Agora colocando na terra, eles morrem? Mortou na terra, morreu. Mas o problema não é só colocar na terra. O problema é os ovos que podem estar na parede. O ideal mesmo ainda é escovar, molhar e depois botar fora a água. Esses recipientes que o senhor tem, esses pratos. Sim, sim, sim. É, caso o senhor permaneça com eles, tem que colocar areia, terra, até a morda. E o Luiz achou três motivos bem pequenininhos. Um depois do outro, bem na canela do seu Leonardo. Para convencê-lo de vez do grande problema que vivemos. Tem essas larvas aí que eu vejo, né? Estou sujeito, né? Agora não sabia distinguir porque são tão pequenos. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio para aqui. Eu vi que ele tinha uma... Tem um pouco diferente. É, diferente, sim. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Eu vi que ele tinha pintado de onde veio. Obrigado.